A Guarda Municipal de Teresina começou as atividades em janeiro deste ano. Nos últimos sete meses, problemas de natureza estrutural têm dificultado as operações na capital. É isso o que alegam os 110 agentes em exercício. A nossa reivindicação principal é o pagamento dos nossos adicionais, que temos direito. A gente não está pedindo aumento salarial, a gente sabe da situação econômica da Prefeitura e do Estado como um todo. A gente quer receber nossa periculosidade, estamos na rua trabalhando, armado, sujeito a todo tipo de perigo. A gente não recebe periculosidade, a gente não recebe risco de vida, a gente não recebe o adicional por desgaste físico. A Prefeitura de Teresina disponibilizou quatro viaturas para os guardas municipais, mas eles dizem que o ideal seriam dez. Com mais de seis meses na rua, quatro viaturas sem giroflex, a gente não tem rádio para se comunicar, a gente precisa ter todo o tempo crédito no celular, porque se tiver alguma ocorrência mais séria, pedir um apoio, a gente tem que ter crédito. Ou seja, os guardas nas ruas, a gente que resolve. Dos 110 guardas municipais de Teresina, 100 deles estão atuando nas ruas. A situação é tão crítica aqui na sede da guarda municipal de Teresina que as reivindicações vão além. Nós estamos na sala onde era para funcionar o atendimento à população. Aqui não existem equipamentos, apenas os móveis. Os guardas municipais ficam impossibilitados. No momento, só está funcionando aqui o circuito interno de monitoramento. Mas se as pessoas que quiserem um apoio e ligarem para o número 153, não conseguem o atendimento. Basta discar o número de emergência 153 e percebemos que a ligação não completa. Pelo que a gente tem, só dá para garantir pela metade do serviço. Não tem eficiência o serviço. Se sentem arrependidos no momento? Não, não. A gente ama isso aqui. A gente só quer condições de trabalhar.